Vamos lá, é bom, vamos. Entrei no teatro. Estava todo escuro, mal víamos, o chão que pisávamos. Éramos muitos ali na sala. Consegui ver aos poucos, a mulher acertada no chão. Os olhos tapados, com o cabelo em desalinho. Há nela um temor que nasce lá no fundo. Chora baixinho. Jego sobre o peso que vai dentro. Vá dentro de um lado. Como um animal respirando, revolve-te. Abre as pernas. As águas molham o chão. Uma cabeça surge por entre as pernas. E os cabelos úmidos e roxos saem do corpo da mulher. Vem lá. Vem lá. Já se ouve o choro, o sopro. A boca da mulher, o lago de suor. Vem lá. Vem lá. É tu. É tu. Tu. Mete as mãos nas coxas. Águas mais. Empurra. A barriga. Com quanta força te resta. Vá. Vai! 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 O corpo todo a tremer, um arrepio despacho marítimo. Uma água que é tão antiga como o desejo, despecha-se entre as pedras e vem sem brilho!